deixa contar para vocês que tudo começou como um sonho simples do nada que eu como como pensei começando em um projeto desse mas na verdade que deu certo deixa mostrar um pouco este vídeo vai ser bem breve amigos seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal este vídeo não foi totalmente programado mas se querer comprar para vocês esta enorme felicidade que a gente tem graças ao povo brasileiro o público vocês o público são vocês que nos vê sempre compartilha o vídeo então vocês merecem ao meu todo respeito ao respaldo de muitos meus irmãos moça picano amigos este vídeo quero comprar para vocês algo que está marcar na minha vida para mais para mais nada então isto espero que está deixar deixarem uma história uma um marco aqui no canal tanto como a minha vida então contudo quero comprar para vocês este algo já já antes de começar a mostrar deixa pedir para vocês que compartilhe pelo menos nos cinco pessoas cinco grupos pelo menos pelo menos sim então faz isso faz isso porque você vai estudar bastante se você não acha ajudar isto pode ajudar postulmente isso é algo que a gente vai poder mostrar para vocês veja o nível da casa onde que está esta é a casa que estão a construir para mim mesmo não é para outra pessoa não esta aqui é uma casa bem enorme que muitos muita gente muito povo brasileiro abraçaram este projeto para marcar ou para deixar um marco na minha vida veja só como está a ser caprichado o trabalho graças ao povo brasileiro a gente tava sempre a ter doações graças a deus e tava sempre ter muitos apoios mas com isso penso para vocês que compartilhe para mais pessoas para mais gente para que a gente possa mais iniciar com o projeto esta aqui e a janela então indo para aqui esta aqui e a varanda aqui vai ter uma grade aqui vai ter grade então a gente não tem essas coisas aqui é uma porta aí uma janela entrando aqui é uma sala enorme encontras tudo aqui bem e bem é bem projetado como que eu queria dizer então tá aqui esta aqui e a parede onde estão divididos os quartos aí da frente onde que nós podemos colocar posteriormente a nossa televisão brincadeira a gente não tem ainda isso mas vamos poder sempre e ter e a esperança a gente vai poder ter uma televisão aqui e a cozinha onde vamos ter o nosso o nosso congelador aí o nosso fogão elétrico aí brincadeira tô muito com emoção por isso que quero compartilhar com vocês esta emoção então aqui é uma é uma mais porta aí uma porta que vai estar vazia porque é um corredor e aqui é um quarto é um quarto banho este onde que vai estar nossa pia aí aqui vai estar nosso banheiro e em cima choveiro aí uma janela enorme aqui é o quarto que a gente vai poder dormir descansar em condições vai ter nosso quarto armário tudo mais a gente vai sempre posteriormente e eu vou já atualizar os dizer com mais detalhes estão sendo aqui esta que é a entrada ou um corredor aqui o quarto dos os hóspedes vocês irmãos brasileiros vão poder se acomodar aqui então todos vocês irmãos de fora tantos português portugal e estados unidos em inglaterra frança então vamos poder se acomodar aqui é um quarto enorme então vocês vão todos como acomodar aqui não vão se preocupar quando vão para casa de uma uma tampa tal isto eu aproveito dizer de vez de você no meu nome né porque vocês não sabiam não ok parei aqui para poder falar tudo detalhado amigos esse trabalho todo graças ao povo brasileiro do princípio a gente começou com um pequeninho valor mas assim voltaram a nos apoiar mais gentes foi mais de 50 pessoas que já apoiaram esse trabalho então você pode também fazer a parte por dois três reais um real a gente tá muito grato então quando tiver mais isso pode comprar com a gente a gente vai estar muitíssimo grato então pedimos para vocês entrarem em contato com o WhatsApp que tá na descrição e forneço-vos o nosso pix então você que não tem pix vocês pretende ajudar também o irmão pode apoiar com a gente entrando em contato temos mais forma para poder você doar para esta casa esta casa tá tornar linda e lindíssimo então com isto quero pedir para vocês que como tribua que façam parte para poder gente ter as janelas para poder ter a chapas para podermos ter o teto para podermos ter as portas tudo mais temos muitas coisas que a gente vai poder precisar então amigos compartilhe este vídeo no máximo e volta nos comentários quantos grupos você compartilhou e na descrição tomara que não pode faltar algo detalhado acerca dessas coisas que a gente tá faltando ainda nessa fase nessa fase estamos a pedir chapas chapas pregos portas janelas tudo mais então a gente vai precisar esses materiais para gente terminar essa casinha então amigos aquele abraço para vocês que acompanharam este vídeo este vídeo foi graças ao povo graças ao muitos amigos pediram para que eu fizesse um vídeo feliz e mostrar na minha casa então eu não mostro não mostro o rosto tão triste então mostra o rosto muito feliz porque eu tô a ter vitórias então amigos não paro de ter vitórias não paro de ter felicidade porque deus tá me querendo graças a deus a gente tem mais encontro marcado aqui no vídeo marcado aqui no canal cultura africana que eu mostro sempre a verdade que eu compartilho algo social ou ação social que a gente fazia mas os amigos abraçaram com que eu possa ter um abrigo condigno então é isto aquele abraço